Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Go! Uh, vai. É a sua vida. Hã? Só que eu confio. É, 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 é. Agora aqui vem tudo. Fica a boca. Hoje eu vou te passar. Ei, ei, vamos te ajudar aqui. Vem a rádio do Brasil. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. O que é amor, é capaz de me dar, eu sei já com você, mas deixo de amar, eu te vejo doido.